Colegas e amigos, seguimos atentos e acompanhando a gravíssima situação da saúde em Canoas, na região metropolitana. Agravando a crise da falta de pagamento aos médicos dos três hospitais, que é o Universitário, o HPS e em Nossa Senhora das Graças, agora essa situação deplorável atinge as UPAs. Os médicos das unidades de pronto atendimento estão bem os estão sendo afetados em seus vencimentos. Estamos em fórum permanente com a categoria para atendê-los e mobilizar gestores, autoridades e comunidade. A situação da má gestão não é exclusiva de Canoas. Em Rio Grande, na zona sul do estado, os Címeres e o Sindicato dos Médicos de Rio Grande se reuniram com o neonatologista do Hospital Universitário, Dr. Miguel Rieco Ria Júnior, da Universidade Federal de Rio Grande, FURG, para dar seguimento ao debate sobre a falta de médicos para cumprimento de escalas na área da UTI. A principal reclamação dos médicos que atuam no hospital se refere à sobrecarga de trabalho por falta de colegas. A escala só está se mantendo porque o limite de trabalho está sendo ultrapassado para atender aos pacientes. Também estamos em contato com autoridades para que este quadro seja alterado o mais rápido possível. Ainda na região sul, realizamos a Assembleia Geral Extraordinária com médicos da Santa Casa de Misericórdia de São Lourenço do Sul, por falta de pagamentos. Por unanimidade, os profissionais decidiram por notificar a gestão do hospital e as autoridades que se pagamentos não forem colocados em dia e não houver avanço nos contratos formais em até 30 dias, haverá paralisação dos serviços eletivos e só serão atendidas urgências e emergências. A decisão foi tomada por equipes da obstetrícia, da pediatria, da clínica, emergência, anestesia e ortopedia. A situação é extrema. Os médicos estão desde agosto sem receber seus salários e agora decidiram dar um prazo para o hospital e as autoridades. Em caso de não atendimento, poderá ocorrer a paralisação. Em Passo Fundo, na região norte, nos reunimos com médicos que atuam no hospital dia da criança para buscar ações que suspendam os ataques virtuais e ameaças que a equipe médica tem sofrido nos últimos meses em virtude de falsas acusações de negligência médica. Diante dessa situação, que também é deplorável em todos os sentidos, o Simmers foi acionado e prontamente atendeu ao pedido da equipe médica, uma vez que os profissionais estão sofrendo ameaças que colocam em risco as suas integridades físicas e psicológicas, bem como interferem negativamente nos atendimentos, prejudicando a assistência à população. Estamos agindo de forma firme e conseguimos que algumas medidas de segurança fossem adotadas para o aumento da proteção de todos os profissionais que atuam na instituição, como policiamento em 24 horas e instalação de mais câmaras de vídeo monitoramento. E, além disso, seguimos negociando com gestores e com as autoridades. Está chegando ao fim o processo eleitoral do sindicato. Na próxima quinta-feira, dia 28, teremos a eleição e, no mesmo dia, saberemos quem é a chapa vencedora. Todas as informações podem ser obtidas no nosso site. Excetuando fatos isolados, o processo está seguindo em alto nível e esperamos que a história da entidade seja respeitada e preservada, havendo normalidade. Ao final, que estejamos todos unidos pela causa da defesa do médico. O Simmers está ao lado do médico, da boa saúde, e seguirá vigilante contra qualquer desrespeito ao ato médico e combatendo o exercício ilegal da medicina. Um abraço e um ótimo final de semana a todos.